Hoje no bem que tem é só conforto e lindeza. E por falar em conforto e lindeza a gente escolheu uma marca que o Brasil adora, as Havaianas. Achou que a gente ia falar chinelo né? Mas não, hoje a gente vai falar das alpargatas. Esse sapato aqui que surgiu no século 14 na Espanha e era utilizada pelos trabalhadores que passavam o dia inteiro no campo, por isso precisavam de mais conforto. Muitos anos e muitas readaptações depois, eis que surge esse modelinho aqui que a gente conhece. E as Havaianas adaptaram para o solado de borracha, o conhecido saladinho que a gente tanto ama. Elas têm nas versões rosa, branca e preta. Se você tem dúvida de como usar a sua alpargata, tá? Se liga nas dicas da gente. Quando as espadrilhas chegaram no Brasil, elas ficaram mais conhecidas como alpargatas e fizeram o maior sucesso por se adaptar perfeitamente ao nosso clima quente. Elas são uma aposta super versátil para o nosso verão. Ficam ótimas quando combinadas com saias, shortinhos e vestidos curtos. Mas também podem ser usadas com calças. Fique atento ao detalhe de dobrar um pouco a barra da calça para deixar o sapato bem à mostra. E aí, o que acharam das alpargatas Havaianas? Se vocês curtiram o modelo, corre lá na Esposende e garante a sua. Semana que vem a gente volta com dica nova. Até lá!